Música Tire 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 Olá, pessoal. Bem-vindo ao Puspa Miquelwal. Eu estou falando de gancho, eu estou falando de gancho, então eu vou mostrar um vídeo aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver e aproveitar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Loco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL